Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao Ban de Eleições. A partir de hoje, eu e a jornalista Sara Hirtal começamos uma série de entrevistas com os pré-candidatos à Prefeitura aqui de Curitiba. E nosso primeiro entrevistado é o candidato do Solidariedade, Luizão Goulart. Muito bem-vindo, candidato. Obrigado, Alessandra, Sara, obrigado por essa oportunidade e parabéns à Band por fazer esse trabalho de grande alcance social, de dar o maior número de informações possíveis para a população poder decidir bem o seu voto. A gente que agradece a sua presença. O senhor é pré-candidato do Solidariedade. Em 2020, o senhor já ensaiou uma candidatura, mas ficou pelo caminho, desistiu. Dessa vez vai até o fim? Com certeza. Dessa vez até o fim, pelo partido Solidariedade. Na vez passada, eu tive que recuar ao pedido do governador, né? E eu não tinha autonomia do partido para poder decidir para ir até o final com a candidatura. Acho que a pergunta que todo eleitor gostaria de fazer para o senhor é porque Curitiba, né? O senhor é bastante conhecido. Em Pinhais, decidiu aí um desafio maior, vir para a capital. Tem aí, pela frente, esse desafio de se apresentar, mostrar seu currículo, conquistar o eleitor? Sim. Eu tenho uma experiência bem sucedida em Pinhais, como prefeito, por duas gestões, né? E fiz a minha sucessora e agora a sucessora da sucessora. Pinhais está indo bem, está bem avaliado. Nesse período, depois de prefeito, eu já fui deputado federal, conheci as outras experiências, outras capitais, outros modelos de gestões. E eu me considero bem preparado hoje para poder discutir qualquer assunto aqui de Curitiba, contribuir com a capital, com a experiência que eu tenho de ter sido prefeito numa gestão que foi considerada a mais bem avaliada do Brasil. É, o senhor foi muito bem avaliado, teve duas passagens em Pinhais, foi prefeito duas vezes em Pinhais, saiu com uma boa aprovação. Mas Pinhais tem mais ou menos 133 mil habitantes, Curitiba quase 2 milhões. São cidades bem diferentes. O senhor se vê preparado, quais são, na sua opinião, os maiores desafios e os maiores diferenciais e as maiores semelhanças entre as duas cidades? Sim, eu tenho a noção da proporcionalidade, né? Curitiba, o território de Curitiba é 7 vezes maior do que de Pinhais e a população é 13 vezes maior do que o município de Pinhais. Em compensação, considerando o orçamento do ano passado, Curitiba tem um orçamento quase 20 vezes maior do que o orçamento do município de Pinhais. Então, pela experiência que eu tenho de ter sido prefeito de uma cidade que tinha um monte de problemas, muitas dificuldades e em oito anos nós fizemos uma transformação da cidade com um orçamento bem menor proporcionalmente ao orçamento de Curitiba, acredito que nós podemos fazer muita coisa aqui pela capital. A receita a ser usada é a mesma? O senhor citou alguns problemas, né? Que pegou ali, lá atrás, em 2009, em Pinhais. Quais seriam esses problemas que daria para resolver aqui em Curitiba? Claro, proporção muito maior. Sim, Curitiba é uma bela cidade, mas ainda convive com muitos problemas, como por exemplo, moradia, a área da saúde também tem muita deficiência, educação, segurança pública, infraestrutura. E em todas essas áreas eu tenho experiência para poder discutir Curitiba e poder dizer que eu tenho um modelo que deu certo no município onde eu fui prefeito. E se você considerar que muitos prefeitos que passaram pela prefeitura de Curitiba também não tinham nenhuma experiência de gestão quando assumiram, eu tenho uma experiência e bem sucedida para poder vir para Curitiba, sentar na cadeira e saber do que eu estou fazendo. Para conseguir isso tudo, eu até vou voltar na primeira pergunta, o senhor falou que em 2020 o senhor desistiu, o governador o convenceu, eu acredito que o governador também tenha tido tentado convencê-lo dessa vez, dessa vez o senhor está aí, o que foi falado para que o senhor falasse, olha, não, eu vou até o fim e dessa vez a solidariedade não vai com o governo. Eu já tive essa conversa com o governo do estado, é uma conversa bastante franca e que eu vou manter a minha candidatura desta vez até o final. Eu já discuti isso com o meu partido, o partido precisa disso, quer que tenha candidato nas principais cidades e aqui em Curitiba não é diferente. Então a minha candidatura está posta até o final, bem claro essa discussão com o governo do estado, eu acredito que não vamos ter nenhum tipo de conflito por conta disso, até porque eu não serei o único candidato da base do governador Radinho Júnior. E não há conflito, tendo mais de um candidato ali na base do governador, não acaba atrapalhando, por exemplo, a gente sabe que o governador apoia outro candidato, que é Eduardo Metel vice-prefeito. Isso não tem algum conflito, principalmente nos bastidores? Acredito que não, porque nós temos uma eleição de dois turnos aqui em Curitiba e a gente vai avaliar no segundo turno, eu espero estar no segundo turno e conseguir o apoio desse conjunto de candidatos que hoje também são da base do governador Radinho Júnior. E eu gostaria de saber como o senhor se posiciona, o senhor já passou por partidos com posições tanto de esquerda quanto de direitos, o senhor se coloca como do centro. Sim. É isso? Essa é a posição do Partido Solidariedade hoje, é um partido de centro e a minha história mostra isso, eu quando fui prefeito, eu conversei com partidos desde a esquerda até os partidos da direita, na minha primeira eleição nós tivemos uma coligação com 14 partidos e na reeleição, quando eu consegui em Pinhais ter a maior votação do Brasil proporcionalmente, nós tivemos uma coligação com 21 partidos e a minha gestão foi sempre baseada no bom senso e no diálogo, então por isso que eu me coloco aqui em Curitiba como um candidato de centro que dialoga tanto com os partidos mais da esquerda quanto com os partidos mais da direita. E o senhor sendo eleito vai ter esse bom relacionamento, essa boa conversa com a Câmara também? Com certeza, isso não é de falar de agora, eu falo de uma experiência, eu sempre tive um bom diálogo até porque eu fui vereador, eu passei por uma Câmara de Vereadores, eu fui presidente de Câmara Municipal, lá onde eu fui prefeito depois, já fui deputado estadual e também deputado federal, então eu converso muito bem com o Legislativo. E com o governo federal? Com o governo federal eu deixei, nesse período de quatro anos lá, deixei muitas portas abertas, né? Porque assim como você já disse, eu fui prefeito numa época que o presidente era mais de esquerda, né? E fui deputado federal no momento que era o Bolsonaro, né? E o partido que eu fazia parte, o Republicanos, era da base do presidente Bolsonaro. Agora, como que o senhor avalia os outros candidatos, né? O senhor vem de Pinhais, tem como a gente mencionou anteriormente o desafio de conquistar o eleitor, está concorrendo com nomes bastante conhecidos já com trajetória em Curitiba. Como é que você avalia essa corrida? Eu acredito que em Curitiba eu seja a novidade, né? Porque os demais candidatos, o eleitorado de Curitiba já conhece, já passou pela prefeitura, já sabe os pontos positivos, os pontos negativos, e eu venho com um olhar de fora, né? Olhando as possibilidades que Curitiba ainda tem. Eu me relaciono muito bem com os candidatos, para mim são concorrentes, não são inimigos, né? E eu quero debater a capital, apresentar propostas para Curitiba, resolver aqueles problemas que ainda a população necessita. Curitiba, apesar de ser uma cidade bem falada, bem estruturada, lá fora, já foi vanguarda em várias áreas, principalmente no transporte público. Ano que vem a gente vai ter muito desafio, né? Com a nova licitação, e hoje o transporte público virou um problema na capital, porque há evasão de passageiros, o custo muito alto, Curitiba tem uma das passagens mais altas, se não for proporcionalmente a mais alta do país. Como o senhor prefere, como o senhor acredita que isso pode ser resolvido a partir do ano que vem? Veja, o Curitiba tem um bom conceito em se tratando de transporte coletivo, e já foi vanguarda, exemplo, para o Brasil e para o mundo, né? Porque nós temos aqui o diferencial que temos as canaletas exclusivas, temos as faixas exclusivas, isso inclusive deveria servir para baratear o custo da passagem, porque aqui nós podemos ter veículos maiores, com maior número de passageiros. No entanto, Curitiba tem a passagem mais alta do país, assim junto com Florianópolis, Porto Velho, por exemplo, que é R$ 6,00. A média nacional é em torno de R$ 4,50, R$ 4,60. Nós temos, por exemplo, Rio de Janeiro e Goiânia, que tem passagem de R$ 4,30. Então, Curitiba é uma das capitais que está puxando essa média para cima. E eu acredito que nós podemos ter uma passagem aqui em Curitiba, um transporte coletivo de qualidade, como é hoje, até melhor, mas com uma passagem em torno de R$ 4,50. Mas como fazer isso, né? Como fazer, já que o sistema não se paga? Não se paga, isso é o que a gente ouve. E com pouca transparência, porque eu era prefeito quando eu acompanhei a licitação que foi feita em 2010. Uma licitação, no mínimo, suspeita. Porque as mesmas empresas participaram, não teve transparência, não teve uma audiência pública para poder ter transparência nos números, principalmente. As mesmas empresas continuaram operando o transporte. De tempos em tempos, a prefeitura ainda aporta o subsídio. E compra ônibus para as empresas. Quem tem que comprar ônibus são as empresas. Então, eu acredito que nós podemos fazer uma boa licitação no ano que vem. Vai ser nesse modelo de transporte com ônibus, né? Porque nós não temos tempo hábito para ter um motomodal de transporte coletivo. Manter um bom transporte com uma tarifa bem mais reduzida. O transporte coletivo e curitiba ser mais atrativo. Eu acredito que a gente tem que fazer por lotes, né? Onde temos as canaletas exclusivas e as faixas, a gente fazer um pacote. E as linhas mais distantes, como por exemplo, lá no Ganchinho, no Tatuquara, lá no Campo Santana. Essas linhas mais distantes, a prefeitura subsidiar para você manter o transporte com uma tarifa atrativa. E o VLT? VLT? Você acha que... Eu... Veja, está sendo feito um estudo, foi contratado um estudo sobre o VLT, que é só um estudo, que vai custar 12 milhões. Eu não faria isso. Eu recuperaria o estudo do metrô, que já temos um estudo pronto em Curitiba, que não foi implantado, porque faltou os gestores colocar isso em dia. Nós poderíamos já ter algumas linhas de metrô aqui na nossa capital. Veja, as cidades mais importantes do mundo tem, no Brasil todo tem metrô. Até na Venezuela, em Caracas, tem metrô. Como é que em Curitiba não vai ter metrô? Entendeu? E metrô não é só subterrâneo. Metrô, boa parte dele pode ser de superfície, pode ser de elevado. Subterrâneo só na área onde você precisa do espaço da superfície para você poder ter outros modais. E o senhor, muito se discute também dentro dessa questão do transporte público a tarifa zero. O que o senhor acha disso? Eu acho que a gente não consegue, nas condições de hoje, implantar tarifa zero. Eu não seria leviano de defender a tarifa zero. Mas eu acho bem possível defender uma tarifa de quatro reais para o transporte coletivo de Curitiba. Quatro. Como a gente conseguiria esses quatro reais com empresas dizendo que o sistema não comporta, o sistema não se paga, por isso precisa de subsídio. O número de passageiros caiu também bastante, né? Se eu for ouvir as empresas, é óbvio que o argumento vai ser sempre esse. As empresas, inclusive, não querem que, as empresas de ônibus, não querem que tenha metrô ou VLT, porque isso vai contra o interesse das empresas de ônibus. Eu não tenho ligação com as empresas. É óbvio que eu não quero que as empresas tenham prejuízo, mas nós queremos transparência. Nós queremos que a empresa tenha o lucro dela, mas nós queremos olhar o lado do usuário do transporte coletivo. E por que que diminuiu muito o número de passageiros de Curitiba? Muito provavelmente pelas condições de transporte em algumas linhas e o preço da passagem. E a gente pode reverter isso. Então, uma passagem muito alta, ao invés de dar mais lucro, pode dar mais prejuízo, porque você diminuiu o número de usuários. Acaba sendo, para o senhor, uma promessa, uma questão... É uma proposta. Uma proposta de campanha, se o senhor se eleger, baixar o preço da tarifa. E manter o transporte com uma boa qualidade e melhor do que temos hoje. É óbvio que algumas linhas mais distantes o poder público vai ter que subsidiar. E pensar no metrô, no caso também. Nesse caso do metrô, quatro anos o senhor falou que não seriam suficientes, né? Seria um caso de uma reeleição. É que tudo parece muito longe, né? Até mesmo o senhor mencionou o estudo do VLT. É apenas um estudo. Começaria a operar lá na frente. Sim. Nesses quatro anos, o que daria para fazer? Dá primeiro para recuperar o estudo que já foi feito. Já foi gasto uma boa grana para fazer o estudo do metrô em Curitiba. E metrô você não faz tudo de uma vez. Mas faz com parceria público-privada. O poder público não vai pegar o dinheiro do orçamento e vai colocar agora eu vou implantar o metrô. Você vai fazer uma parceria público-privada. As empresas vão entrar, elas vão conseguir financiamento, né? Você vai auxiliar nisso. E ela vai começar a implantar. São Paulo tem mais de 100 quilômetros de metrô. Isso não foi feito de uma vez só. Foi feito aos poucos. Ah, não, porque Curitiba tem muitos rios. São Paulo tem mais de 200 rios e córregos. E tem metrô por toda a cidade. A gente faz uma pausa, mas volta depois do intervalo. Até já. Estamos de volta com o Ban de Eleições. Hoje recebendo o pré-candidato do Solidariedade à Prefeitura de Curitiba, Luizão Goulart. O senhor estava falando no bloco anterior sobre essa questão do metrô, mobilidade urbana. E eu gostaria de continuar nesse assunto agora falando da linha verde. Uma obra que demorou 17 anos, não para ser totalmente concluída, que falta muita coisa. Mas como é que o senhor, como gestor público, avalia a linha verde? Eu acho que uma obra que demora 17 anos, eu acho que tem muito de problemas de gestão, de incompetência. Além, claro, da falta de continuidade nas gestões. Mas isso não se justifica. Porque, veja, 17 anos, quase a metade desse tempo é dessa gestão. Porque essa gestão está completando 8 anos. E, pelo que eu sei, 2,8 quilômetros e 800 metros foi feito nessa gestão. Mais ou menos isso. Que foi o final lá da linha verde. O primeiro trecho da linha verde, eu acho que muito mal planejado. Porque você tem um monte de sinaleiro, trava tudo. O curitibano que passa por ali, ele sabe a dificuldade que tem. Nós deveríamos ter ali trincheiras, viadutos. Então, foi mal planejado, mal projetado aquele trecho. O segundo, embora tenha trincheira de viadutos, mas demorou demais. Eu tenho um exemplo da João Leopoldo Jacomel, para fazer comparação. A João Leopoldo Jacomel tem 14 quilômetros. Vai da divisa do limite de Curitiba com Pinhais até Piracuara. Uma parceria do governo do estado com os municípios. Essa obra demorou 4 anos, custou 213 milhões, mais ou menos. Tem viadutos, tem trincheira. E em 4 anos ficou pronta. E no entanto, a linha verde demorou 17 anos. Um custo muito elevado com essas paralisações e essas retomadas. E ainda não está pronta. Se você olhar o viaduto, por exemplo, ali da Vitor Ferreira com a linha verde. Aquilo, eu acho que até o final do ano ainda não fica pronto. Temos ainda tubos para ser colocados. Muita coisa para se fazer. Foi importante a liberação, porque aquilo estava travando a ligação, principalmente na parte norte. Então, essa é a avaliação que eu faço. Eu acho que teve muita incompetência nesse processo. Encareceu muito a obra. E nós vamos ter que retomar, principalmente no primeiro trecho, para fazer intervenções. Viadutos, trincheiras, para fluir o trânsito. Porque hoje está travando demais. Aproveitar que a gente está falando de estrutura da cidade. Eu queria te perguntar sobre um problema que é um dilema para várias famílias. Questão dos alagamentos, né? Chove um pouco mais aqui em Curitiba. São vários pontos na cidade. Algumas regiões mais críticas. Temos muitas famílias em áreas de risco também. Como resolver esse problema? Que antes eram pequenos pontos. Hoje você vê... E a tendência com as mudanças climáticas é que esses problemas aumentam. Com certeza. E os gestores que não se preocuparem com isso, eles vão ter problema logo. Porque você nunca sabe. A hora que vem é uma chuva demais. Eu tenho experiência nessa área. Quando eu assumi a prefeitura, no município de Pinhais, Pinhais era um dos municípios que mais alagava na região metropolitana. Qualquer chuva forte que dava, lá já virava notícia. E nós conseguimos resolver tanto o desalagamento quanto das enchentes. Porque alagamento é quando a água não escoa, não vai para o rio. Porque tem tubulações antigas, porque tem falta de planejamento, a impermeabilização do solo. Então a gente, tanto com planejamento, com organização, com investimento, nós fomos resolvendo os gargalos, né? Para evitar os alagamentos. E a limpeza constante dos rios. A gente realocou centenas de famílias das margens do rio, colocou em áreas adequadas, tiramos da área de risco e recuperamos toda a margem do rio. Hoje, as margens do rio de Pinhais, temos parques, né? Temos parques lineares, né? E não temos mais alagamento. Praticamente, resolvemos os problemas de alagamento em Pinhais. Implantamos um modelo de calçadas ecologicamente corretas. As calçadas com um concreto poroso, que fazem toda a diferença, né? Ela absorve toda a água da chuva. Pinhais, há mais de 10 anos, vem implantando esse modelo de calçada. É o único município que tem isso, que tem essa preocupação. Não é à toa que no Bando de Cidades Excelentes que teve essa semana, Pinhais, pelo segundo ano consecutivo, ganhou o troféu de sustentabilidade, né? Por conta desse trabalho constante que é feito no município de Pinhais. Pinhais, no ano passado, inclusive, foi eleita a cidade mais sustentável do Brasil. Então, eu quero trazer essa proposta para Curitiba. Realocar as famílias que estão nas margens dos rios hoje, de Curitiba, que nós temos centenas de famílias, né? Recuperar a vazão dos nossos rios. E nós temos alagamentos no centro da cidade. Nós temos na Bisconde de Nácar, nós temos na Praça Zacarias, nós temos no Alto da Quinze, nós temos na Mercês, né? Onde que a gente não imaginaria que podia ter alagamentos. Mas por quê? Nós temos tubulações ali comprometidas já ao longo de décadas, né? Que tem que... Muitos gestores não gostam de mexer nessa parte, porque é uma parte que quase não aparece. Mas quando chove forte, aparecem os problemas. E um dos problemas também de Curitiba, que Curitiba enfrenta, é o seguinte. Sete mil crianças hoje estão na fila de espera, uma vaga em creche, na educação infantil. Qual a sua proposta para essas famílias? Não tem como a gente não construir mais creches, não construir mais creches. Hoje a gente fala CEMEI, né? O Centro Municipal de Educação Infantil. Mas a fila em Curitiba é muito grande. Muitos municípios têm esse problema. Mas aqui principalmente. Porque, veja, eu faço uma comparação. Já que nós comparamos o tamanho da cidade, Pinhais nos últimos quatro anos planejou construir cinco novas escolas. Proporcionamente, Curitiba tinha que estar construindo 65. 65. E isso não vem acontecendo. Agora, na véspera da eleição, é uma crítica que eu faço, Curitiba descobriu que faltam 559 professores. Tem um projeto emergencial na Câmara para aprovar. Eu tenho percorrido as escolas e eu vejo que temos prédios antigos, com salas pequenas, os professores doentes, porque você tem 30, 35 alunos, 3 de inclusão, mais dois migrantes, professor sem o profissional especializado para acompanhar. Então, além da falta de creche, Alessandra, nós temos a falta de profissionais para poder... Porque um pai que tem um filho, por exemplo, com um transtorno de espectro autista, ele deixa a sua criança na escola. Ele não quer só ter um espaço para deixar a criança para ele poder trabalhar. Ele quer que essa criança tenha um atendimento diferenciado. E se não for diferenciado, essa criança só está ali porque não tem outro lugar para ficar. E a gente está vendo também o processo de terceirização. Gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Porque a gente está aí numa encruzilhada de terceiriza ou não terceiriza. O senhor é professor de formação, formado em filosofia pela UFPE. Filosofia e história. Foi professor, foi diretor de escola. Como é que o senhor vê essa necessidade? O senhor é a favor de concursos públicos? É a favor de contratação terceirizada? Qual é a sua visão? Eu sou a favor de concurso público, contratar bons profissionais. Inclusive, nós aperfeiçoamos muitos concursos públicos em Pinhais, selecionando bons profissionais e exigindo prova prática para que a gente contrate os melhores sempre para prestar um serviço para a população. É claro que em alguns momentos, por exemplo, se tratando de creche, vaga em creches, você tem que construir boas escolas com arquitetura moderna, com material pedagógico moderno e profissionais bem preparados para cuidar da nossa criançada. Enquanto não temos a escola para atender toda a demanda, nós temos que fazer parcerias, por exemplo, com empresas que trabalham com educação infantil e aí você contrata as vagas para poder, suprindo a demanda. Mas isso não descartando, deixando de lado a necessidade do poder público construir as suas escolas, equipar e contratar profissionais para cuidar da conta da educação das nossas crianças. Outra demanda também que o poder público está tendo dificuldade de dar conta é quando a gente fala de saúde. Hoje as unidades básicas de Curitiba atendem mais pessoas da região metropolitana, de outros municípios, do que curitibanos mesmo. E essa procura toda acaba em superlotação, nós tivemos também a crise de sintomas respiratórios, houve ali toda aquela preocupação no atendimento. Como resolver isso, já que muita gente procura, o sistema não dá conta, isso tende a piorar? O sistema único de saúde, ele é bastante democrático, né? Então, assim como tem pessoas da metropolitana que vêm para Curitiba, na UPA de Pinhais também, o pessoal do bairro Alto Capão da Embuia também ia lá, entendeu? Porque o atendimento era bom, então as pessoas também iam para lá. Agora, não tem como você ter um bom atendimento de saúde, sendo que a demanda na área da saúde aumentou em torno de 30% e 40%, e a estrutura da saúde da nossa capital é a mesma de 3, 4 anos atrás. Vou dar um exemplo. Agentes comunitários de saúde. Nós temos 555 agentes aqui em Curitiba. Nós teríamos que ter 4 vezes mais. E o agente comunitário de saúde é aquele que faz o primeiro diagnóstico, é aquele que vai nas casas das pessoas, que trabalha a atenção básica. Então, por aí, a gente vê que tem uma defasagem grande no número de profissionais. Aliás, a Prefeitura de Curitiba tem hoje em torno de 26 mil servidores. Isso é menos do que tinha 3, 4 anos atrás. Não tem como a gente prestar um bom serviço. Por outro lado, qual a cidade do Paraná que tem a melhor estrutura na área da saúde? É Curitiba. Então, não se justifica que nós temos hoje uma lista enorme de pessoas esperando um exame especializado, uma cirurgia na capital que tem gestão plena na área da saúde, a melhor estrutura de saúde e hospitais de referência, como o Hospital do Trabalhador, a Santa Casa, o Hospital Cajuru, o Hospital de Clínicas, Erasto Gatner. Nós temos a melhor estrutura aqui. Então, o que está faltando, ao meu entender, é a gestão. Como o senhor faria, Imer, pode tomar uma agulha aí, a gente está falando dessa questão, porque é uma questão complicada, a gente vê na pandemia, né? O sistema de saúde de Curitiba, a capilaridade do sistema funcionando muito bem. Mas o fato é que a gente tem vivido esses gargalos, o senhor falou que a gente tem estrutura, o que falta é a gestão. O que o senhor mudaria? Eu investiria em mais profissionais em todas as áreas, começando pelos agentes comunitários de saúde, que hoje o Ministério da Saúde preconiza um agente para cada 700 a 750 habitantes. Então, se nós temos 555 para 1 milhão e 800 mil habitantes, nós teremos que ter em torno de 2.500 agentes. O senhor faria concurso? Faria concurso, contrataria mais, começando, mais agentes, mais enfermeiros, mais técnicos de enfermagem, mais médicos, para atender a estrutura básica. Faria parcerias com os hospitais de referência que nós já temos na nossa capital, para a gente zerar essa fila de exames especializados e cirurgias. É isso que eu faria. Faria o básico bem feito. Eu acho que ainda dá tempo de a gente entrar nessa questão, questão do centro de Curitiba, né? A gente vê campanhas aí para fomentar o comércio, mas muitas lojas estão deixando a região central, que sempre foi um ponto turístico, né? Os comerciantes têm reclamado dessa situação muito também por conta... Abandonos, moradores em situação de rua. Pessoas em situação de rua. Como resolver esse problema, que é complicado também, né? Sim, com certeza. Não tem problema fácil de resolver nessa área. Nós temos hoje, Curitiba, é a sexta cidade com o maior número de moradores em situação de rua. Que esse é um problema que tem que ser enfrentado. O poder... Essas pessoas não conseguem sair da rua sozinhas, muitos nem querem sair. É complexo, né? O poder público tem que dar a mão para essas pessoas, que precisam de uma assistência médica, assistência social, assistência psicológica. Trazer essas pessoas... Porque nós temos aqui, a meu ver, implantado dois programas. Um que é o Supera Rua e o outro é o Caminho de Volta. Ver por qual caminho essa pessoa chegou até aqui, para a gente poder fazer o caminho de volta. Essa pessoa é de Curitiba, essa pessoa é das outras cidades, é do interior, de onde que ela é. Nós temos que individualizar o problema. Não tem como tratar todos iguais. E nós temos que revitalizar o centro. Nós temos que dar vida ao centro. Os comerciantes, os proprietários, o morador do centro da cidade estão desesperados. Eles querem uma alternativa, uma luz. Eles saem e só vê muita gente em situação de rua e não conseguem ver uma proposta concreta para superar essa situação. Eu proponho a gente encarar esse problema, fazer parcerias com as comunidades terapêuticas, com as clínicas de recuperação, com as igrejas. Nós temos 1.700 igrejas em Curitiba. E a grande maioria está disposta a ajudar. Mas o poder público tem que assumir com vontade política para resolver esse problema e fazer as parcerias necessárias para poder dar um encaminhamento, para retirar essa pessoa da rua. Nós não precisamos ter uma multidão de pessoas revirando o lixo no centro da nossa capital. Infelizmente, nosso tempo acabou. Gostaria de agradecer a sua presença aqui com a gente. Obrigada. Obrigada a você aí de casa também e até uma próxima oportunidade. Obrigada. 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 Obrigada.